Os pacientes que precisam da farmácia de Minas vão ter que seguir novos protocolos a partir de hoje. A abertura do processo para solicitar os medicamentos agora deve ser feito na unidade de atendimento integrado na Praça 7. A ideia da Secretaria de Saúde do Estado é reduzir o tempo de espera. A mudança no processo de solicitação de medicamentos pretende agilizar o atendimento da farmácia de Minas. Agora, os moradores da capital e de outras 38 cidades da região metropolitana e central devem ir até a unidade de atendimento integrado da Praça 7, no centro de BH. Um lugar confortável, de fácil acesso e com uma capacidade operacional do crescimento que vem acontecendo cerca de 20% por ano, aumento de usuários que tem direito a estes medicamentos. A gente abre com 150 atendimentos iniciais, havendo mais demanda nós vamos expandir esse serviço. As pessoas vão precisar de apresentar seus documentos de identificação e também os laudos médicos que comprovam a necessidade daquele medicamento. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, hoje cerca de 200 pessoas buscam esse atendimento inicial para fazer a abertura da solicitação. Com a mudança, a farmácia de Minas irá focar na liberação de medicamentos. O crescimento orgânico que acontece com o Estado de Minas vem aumentando o número de medicamentos que libera da atenção especializada e dessa maneira nós temos que estar preparados. Nós temos que estar olhando lá na frente que isso deve acontecer com o tempo de estrangular cada vez mais as unidades. Então estamos nos preparando antes disso acontecer. Para ser atendido no AI, é necessário agendar dia e horário no portal do Cidadão ou no aplicativo MGAPP. A inclusão de novos documentos e agendamento de retorno permanecem na sede da farmácia de Minas, no bairro Carlos Prats. A inclusão de novos documentos e agendamento de retorno permanecem na sede da farmácia de Minas, no bairro Carlos Prats.